É por causa da porta, fecha a porta. Coitado, sargento, vai ficar lá dentro. Porque não tem como ele esticar os braços pra frente com a porta aberta. Vai sair. Agora vão se esticar. Calma, devagar. Não dá pra acreditar mesmo, passou na equilibrada. Não dá, né? Aê, salvando. Não, 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 puxa pra lá. Segura agora com o meu braço pra eles puxarem o braço. Fecha o peito, tem que fechar o peito agora. Solta o lado do pulmão. Fala o peito, faz assim, ó. Arredonda as costas, fecha os ombros. Faz o contrário da postura. E ó, assim. Vai quase ir. Vai. E o senão de pegar o... Ai, meu pai. Não vai, meu pai. Não vai, meu Jesus. Olha o banco aí. Olha o banco lá. Me afirma, minha pai. Afirma meu corpo aí, por favor. Me afirma meu corpo.